Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Produtor. Vocês acham que eu tô no shopping, né? Não tô não. Tô com uma carga horário, rodando um pouco mais à noite, vocês podem ver que a carcaça aqui já não tá tão bonita como nos vídeos anteriores. Até a voz de locutor de rádio AM, né, muda quando você roda de noite. E... só que eu não roda a noite toda, hein? Então eu vou até ali 2, 3 horas da manhã e eu paro. E aí, parei aonde? Parei aí, ó. Tá marginal. Marginal de frente com o shopping aqui em Rio Verde. Não tinha posto mais com vaga. Vi aqui, aparentemente era seguro, falei, é aqui mesmo. E aí, boa, né? Rodando de noite, daí eu comecei a achar que a carreta tá chovendo pra caramba. Aí eu comecei a achar pesado também, nós estamos com 49 toneladas, estamos com um pouco de excesso, não é mesmo? E estamos indo pra Rondonópolis. E aí o que acontece? Eu comecei a ver que a carreta tava um pouco diferente. Não, o barulho já não tava igual. Falei, não, tem coisa errada aí, cara. E aí parei aqui, já era de madrugadinha. Aí vim ver aqui, ó. Olha só quem que começou a mexer comigo, ó. Olha meu pneu, mano. Aí, ó. Meu pneu. Furou. Aí eu falei, bom, deixar aqui quietinho. Amanhã eu vou lá no borracheiro cedo, arrumo o pneu e continuo seguindo a viagem. Vai dar pra chegar dentro do horário, até porque Mato Grosso é um horário antes que o nosso. Tá agendado pra meio-dia? Se eu chegar lá meio-dia, do nosso, lá vai ser 11 da manhã. Então vai dar tempo. E aí o que que acontece, né? Momentos assim, vai acontecer na sua vida. Pra você que tá vindo pra estrada, pra você que tá querendo ser caminhoneiro, pra você que é entusiasta do setor do transporte, isso aqui acontece. E é natural que isso aconteça. Isso acontece com o caminhão, furar pneu. Isso acontece com o caminhão, de rodar de noite. Mas isso também pode acontecer com você de carro. Voltando, às vezes, numa viagem familiar, furar um pneu, ter que rodar de noite pra poder chegar em casa. Pra você que tá viajando de ônibus, pode furar um pneu, pode quebrar um motor, pode acontecer mil e uma coisas. Certo? E aí você tem que parar, às vezes, num lugar que não é o que você almejava. Ter que rodar um pouco mais do que você planejou. Só que daí o que que acontece? Muitas pessoas vão falar, né? Vai começar a fazer vídeo, né? Até pedem vídeo pra mim, né? Mostra os problemas. Mostre as coisas ruins. Não existe coisa ruim. As coisas ruins são a gente que faz, cara. Situações assim acontecem. Não tem o que fazer. Aconteceria natural que aconteça. Não tem essa. Então, muitas pessoas vão fazer vídeo, né? Falando, ah, mas olha só a minha situação. Aquela choradeira, aquela vitimização, aquela dramaturgia. Aquele mimimi que a gente já sabe. Onde é que já se viu. Olha a vida do caminhoneiro aqui. Olha só, dormindo na beira da rua. Peneu ferrado. Rodando da noite com o olhar apertado. O salário é uma tragédia. Porque o faturamento é ruim. Porque não vai pra casa. A vida do caminhoneiro é isso daqui. Não, velho. Isso aqui acontece eu comigo. Pode acontecer com você em qualquer outra situação. De carro, de ônibus. Também de caminhão. Fazendo uma viagem familiar. Pode acontecer com qualquer um. Não é só a desgraça que vive o caminhão. Caminhão, ele não é só isso. Eu vejo muita gente desgraçando a categoria. Por que caminhoneiro sofre? Por que caminhoneiro é muito ruim? Por que caminhoneiro... Rapaz, ninguém... Quando você for lá tirar sua carteira, Ninguém pegou você a soco e pancada e falou assim Você vai ser caminhoneiro, cala a boca, tira a carteira e vai pra estrada. Você foi lá porque você quis. Você foi ser caminhoneiro porque você tinha um sonho. Se o teu sonho foi frustrado por alguma situação, Não transforme o sonho de todo mundo. Porque a sua experiência não foi boa. A minha experiência é ótima. Aconteceu uma situação, Mas poderia ter acontecido inúmeras situações Neste um ano que eu estou de estrada. Esse é o primeiro perrengue que eu estou tendo. E vou dizer pra você, É um perrengue? Não é. Estou num lugar de boa, estou numa cidade grande. Borracharia logo ali, ó. Lanejamento de viagem, conduzir com segurança, Conduzir com economia. Certo? Eu vejo muita gente se vitimizando. Principalmente em vídeos, né? E ganha like. Esse tipo de vídeo ganha like. Porque onde é que já se viu? A classe do caminhoneiro é sofrida, Porque a classe foi sofrida. Foi. 20, 30 anos atrás, Ser caminhoneiro no Brasil não era fácil. Caminhãozada não era assim, não. Caminhãozada era feita a marchado, velho. Não tinha tecnologia, não tinha conforto. As estradas de 20 anos atrás, Eu vou dizer pra você, Pouca coisa mudou pra hoje. Pouca coisa mudou. As estradas continuam ruim. A nossa malha rodoviária tá sucateada. Tá muito ruim rodar no Brasil. É um ou outro lugar ali que você acha bacana. E quando você acha, você fala, Nossa, cara, que estrada boa. Certo? Até aqui, chegando aqui em Rio Verde. Brasília é só lá dentro. Mas é um trânsito caótico. Aí você vem aqui, chegando aqui em Rio Verde. Lugares muito bons. Mas tem lugares também que dá temendo. Mas não dá pra gente ficar se vitimizando. Tem que ser feliz profissionalmente Para as coisas dar certo. A primeira coisa pra você conseguir fazer Dar certo na sua vida É ser feliz. Fazer o que gosta. Tirei a carteira, sou caminhoneiro. Consegui uma oportunidade numa empresa. Seja na Marvel, seja em outra empresa. Consegui uma oportunidade. Valoriza a oportunidade que te deram. Acreditaram no seu potencial. Ah, mas a empresa é ruim. É ruim, mas você acreditou nela em algum momento. Então valoriza esse voto também de crédito. Certo? Vamos lá na borracharia lá agora. Você está achando que andar com caminhão É só andar no brinco, ué? Não é não. Quando dá a gente limpa. Mas quando não dá não tem o que fazer. Olha a situação que está hoje aí, ó. Olha como é que está o coitado do Mulão. Meu amigo do céu. Aí, ó. Barro por tudo em qualquer maneira. O pneu com aquele pretinho caipira Que todo mundo conhece. Esse é o pretinho caipira. Direto da fonte. Carregado é sal, sentido Randonópolis. Estas bandas agora estão chovendo bastante. Aí não tem muito o que fazer, né? Não dá para cuidar muito por fora. Quando dá a gente lava, limpa, pule. Passa pretinho, mas nem sempre dá. E aí a gente cuida por dentro. Mas o que me deixa muito pistola, mano? O que me deixa puto mesmo? As pessoas até em entrevista, né? Me fazem essa pergunta, né? Acredito que quando você vai fazer uma entrevista de emprego Também perguntem para vocês. Qual que é as suas qualidades? Você vai falar. Eu sou estudioso. Eu sou flexível. Eu sou muito profissional. E qual que é o seu defeito? As pessoas vão falar a mesma coisa. O meu defeito, eu não tolero gente preguiçosa, cara. Eu não consigo tolerar gente preguiçosa. Má vontade, cara. Eu não consigo tolerar má vontade. Não dá. Eu tolero tudo, cara. Mas má vontade não dá, cara. Eu estava ali agora, olha que vocês viram. Aí encostei lá para fazer. Eu não filmei ali nada. Encostei lá para fazer o serviço. O cara já vem assim, aquela cara de tongo. Olha as caras de tongo, assim. As caras de... De formigão do minhocona do Parque Tupã. Aquela cara, assim, de tongo, assim. Limpando a rameleira. Aquela cara de... De final de domingo para começar a segunda. Aquela vontade de trabalhar. E aí você vai falar com a pessoa. A pessoa vai falar. A vida está muito ruim. A vida está uma desgraça. Porque eu não ganho dinheiro. Porque é lógico. Não quer trabalhar. Não quer fazer as coisas. Aí não tem. Dinheiro não dá em árvore para você sair colhendo. Tem que trabalhar. Aí coloquei o caminhão lá. Uma hora depois. O caboclo está debaixo para ver. E aí vai vendo. Ah, mas isso aqui está muito difícil. Ah, mas isso aqui não dá. Mas isso aqui veja só. E veja bem. Duas horas depois o cara vem com o veredito. Viu? Tira o step para mim lá. Eu olhei. Levor a cheira aqui. Eu sei, irmão. Se você quiser ajuda, eu te ajudo. Mas eu tirar o step para você colocar. Então... Não sei qual que é o motivo aqui. O que está acontecendo. Aí fez uma enrolação do cacete. Não tirou o step. Isso aqui não dá para tirar. Porque isso aqui é ruim demais. Porque onde é que já se viu. Porque daí eu vou ter que me enrolar na sujeira do barro. Porque eu cobro 20 reais para fazer um serviço mereca desse aqui. Onde é que já se viu. Colocou. De volta o pneu. Não cobrou nada. E me levou duas horas de serviço. Aí eu falo para você, cara. Má vontade. As coisas não são ruins. A vida não é ruim. Se é ruim para você cobrar 20 reais para fazer o serviço. Então cobra 50. Cobra 80 para fazer o serviço. Mas faça. Ah, porque eu não quero me sujar. Porque eu não quero rolar no barro. Então estude. Porra. Estuda. Faz uma faculdade. Faz um curso técnico. Vai trabalhar no escritório. Agora não estuda. Não faz porra nenhuma. E ainda quer reclamar. É. É o que está acontecendo muito no mundo hoje. Muita reclamação. Ninguém quer saber de trabalhar. Ninguém quer saber de trabalhar. Ninguém quer saber de dinheiro fácil. Dinheiro no bolso. Para tomar uma cervejinha. E fazer um churrasquinho no final de semana. Né? Eu vejo muito motorista reclamando. Ai, por que a profissão? Ai, por que isso? Vocês já viram a quantidade de mecânico que reclama? Eletricista que reclama? Borracheiro que reclama? Vai pegar o serviço? Ah. Ah. Ah, bicho. Não está afim. Muda de profissão. Ai, saí dali. Ah, meu jovem. Saí dali. Beleza. Ai, vim aqui. Do outro lado da rodovia. Literalmente. Do outro lado da rodovia. BR Truc. Cheguei ali. Encostei. Em menos de 20 minutos. Tirou o step. Em menos de meia hora. Já está trocando o meu step. Pergunta se está ruim. Pergunta se a vida é ruim. Pode ser difícil. Mas. Desde a hora que eu cheguei aqui. Um sorriso no rosto. Bom dia, motorista. Já vamos fazer. É um pouco complicado. Vai demorar um pouquinho mais. Mas nós vamos fazer. E aí? Pergunta se está ruim para ele. Tem serviço. Aproveita. Faça. Chega de má vontade, motorista. Chega de má vontade. Vocês da manutenção. Vamos fazer acontecer. Não adianta ficar reclamando. EPT. PSDB. Bolsonaro. O boleto vai chegar do mesmo jeito. Com qualquer político que estiver lá. O boleto vai chegar na sua. Na sua fatura final do mês. Não adianta. E você quer comer coisa boa. E quer tomar coisa de cerveja boa. Quer tomar refrigerante. Final de semana. Certo? Quer sair com a esposa. Com os filhos. Ah, para isso tem que trabalhar. Não adianta ficar reclamando da vida. Até porque. Para você que é motorista. Que está aqui. Ah, porque foi a oportunidade que me deu. Mentira. Você veio para cá porque você quis. Você foi lá tirar carteira. Porque você tinha um sonho. Você tinha um objetivo. Agora vai ficar denegrindo. Isso aqui paga as suas contas. Final do mês. Põe a sustento na sua família. Para você ficar jogando para cima. Ah, isso aqui é porcaria. Porque isso aqui é ruim e tal. Não dá. Vamos virar essa chave aí, camada. Vamos fazer o que aconteceu. Olha o que ele está fazendo ali. Está estragando o pneu. Não está. É a marcação do pneu. Marcação a fogo. Entendeu? Olha lá. Esse aqui. Cada espeto desse aí é um número. Aí ele depois que esquenta é igual ferrar. Ferrar boi. Fazer a marca de boi. Aí vem aqui. Coloca o número. Aí as empresas fazem o que? Tem um código. Então esse pneu aqui é o 55. O pneu 55 vai no último rodado do lado do motorista. Lá atrás. Então eles vão marcar. Quando esse caminhão chegar lá na empresa. Eles vão ver se o pneu está lá ainda. Tem que estar certinho. O que está marcado com o que está no caminhão. Tem que estar certinho. Se tiver errado. Eles já vão perguntar para o motorista. Você fez remanejo de pneu. Teve serviço de pneu. Ou então chega lá e não tem marcação. Opa. O que aconteceu com o pneu que era marcado? Então essa marcação é uma segurança. Que a transportadora tem. Para colocar o pneu que ela está controlando. Porque é muito para a gestão de pneu. A gestão de pneu faz muito para aqui. Beleza? Aí você acha que você vai chegar no caminhão. E vai ser bem tratado, né? Vossa Excelência vai estar te esperando. Aí Vossa Excelência vai ver a minha situação. Não é uma situação fácil, entendeu? Olha lá. Eu não posso dar risada. Porque se eu der risada, ela acha que eu sou aquele minhocão no Parque Tupã. Lembra aquelas montanhas russas que tinha uma minhocona? Ela acha que eu sou esse caboclo. Olha lá. Olha a situação, nada malato. Olha o pé. O pé se sair só vira um tijolo. Se continuar assim, sentar no mercado, brota tudo para passar por perto. Tem até bicho aqui no beca. Ah, pelo amor de Deus. Excelência, só navegação. Produção, o que está acontecendo ainda, Produção? Eu já estou tão nervosa. Ai, meu Deus. Ai, gente. Eu já fico nervosa aqui dentro, sozinha, né? Procuro não passar para ele, que eu estou super nervosa. Ele está aparecendo. Você sabe esse escapial da roda? A unha está preta. O pé. A roupa, ele foi subir aqui, gente. Ele voltou. Aí todo aquele nervosismo, que eu estou... Putz, que saco. Não tem coisa... Acabou. Voltou bem mesmo, viu? Está pertinho aqui, olha. Coitadinho. Tem bicho no tapetinho? Ei, benção. Meu Deus. Aí, para ficar bom, tem lá em cima lá, está gente passarinho. Aí, olha ali, tem o movimento, está de boa, vendo o serviço. Um pouco sentindo o negócio. Ah, fui passar a mão na cabeça, mano. Cocô de passarinho, mano. Ah, pelo amor de Deus. Meu Deus, estou de barriga. O passarinho cagou na minha cabeça, mano. Oi, Excelência. Ah, meu Deus do céu, né, bicho? Eu acho que ele vai lá para o corote, depois vai tomar banho, vai abrir lá a torneia. Ele vai... Ah, não, gente, não dá, não. Ah, tá, gente. Essa foi caprichada. E aí, gente? Eu falei para ele, vai lá no corote. Olha lá, está lá escondido, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha, gente, pelo amor de Deus, eu tenho que passar pelo menos uma água nesse pé. Está muito feio. Olha lá o tipo, olha lá, viu? Tá bom, gente, tá bom, gente, tá demais. O que eu falo, gente? Nada é tão ruim que não possa piorar. Olha o estado, o estresse, a demora, a gente aqui, né, pensando na morte do bezerro. Olha lá o bonito, olha lá, olha lá, lavando o cabelo, lavando o pé. Ah, detalhe, não vai ter toalha para enxugar, não, viu? Eu não vou dar toalha limpa para enxugar, mas de jeito nenhum. Olha lá que bonito. Olha lá que beleza. Que maravilha. Que coisa bonita.